Após então a treta começar entre o Matheus e o Bim, que o Bim foi tirar a satisfação do Matheus e aí o Davi foi defender, rolou aquela treta que vocês viram, e teve que ter a intervenção dos dames. Matheus aí foi gigante e gritou, né minha gente? Já que você não respeita ninguém, respeita os dames que estavam lá. Não sei se vocês ouviram aí na gravação do vídeo aí, onde o Matheus grita lá pra todo mundo respeitar o dame que estava ali, né? Pedindo pra eles se acalmarem, né? Bim lá ele se descontrolou bastante, né minha gente? Mas é que o Davi provocou um pouco também, né? E aí muitos internautas já caírem em cima e já querem a expulsão dos dois. A gente quer saber qual a opinião de vocês. Vocês acham que os dois têm que ser expulsos? Seria coisa pra ser expulsão, minha gente? Nós contem aí nos comentários. e os dois têm que ser expulsos? E aí